Música Oi pessoal, tudo bem? Vou ensinar para vocês um prato típico aqui da região Vento É um prato que eles chamam de prato pobre Porque é um prato simples Eu gosto muito, eu já comi em São Paulo quando era criança Não sei se vocês sabem, mas São Paulo é a maior colônia italiana no mundo E eu já comi esse prato quando era criança Que em Vento se chama pasta e fagioli Que seria em italiano pasta e fagioli Que seria em português sopa de macarrão com feijão É um prato gostoso, é um prato simples de se fazer E como aqui está fazendo frio, está chovendo É um prato típico de inverno Então eu vou... Eu quis fazer hoje, né? Porque o meu marido gosta, eu também gosto Então eu vou mostrar para vocês como faz Porque realmente é muito simples, tá? Então aqui eu cortei cebola, tá? E alho Vou botar aqui para... Para... Para frisar Eu coloco também um pouquinho, deixa eu pegar uma colher Eu coloco também um pouquinho de bacon ou panchetta Como a gente chama em italiano Só, tá vendo? Eu compro assim já com tadinhos, né? Eu coloco um pouco, é só para dar sabor, né? Na comida Tem quem coloca folha de louro Mas eu não gosto, tá? Eu não gosto de folha de louro Eu deixo... Eu deixo aqui fritar um pouquinho Eu já cozinhei o feijão, tá? O feijão que eu uso aqui Que é que o meu marido gosta É esse daqui É um tipo de feijão italiano Que é o borlotto lamon Tem o borlotto, tá? E tem o borlotto lamon O lamon é para o grande É mais caro E o feijão é maior Tá? Meu marido gosta desse aqui Justamente porque o feijão é maior E outra coisa que vocês vão precisar É simplesmente de macarrão Tá? Macarrão curto Como a gente chama aqui Que são os pequenininhos O tipo que vocês fizerem, tá? Tem quem usa o macarrão Normal, maior Mas eu não gosto Eu gosto mesmo é de usar O macarrão Esse macarrão pequeno Pasta cota Pasta cota Como a gente chama aqui, tá? Então aqui tá fritando Isso vai temperar o feijão Normalmente Tá? Como a gente costuma temperar O feijão Seção que a gente coloca A cebola cortada maior Tá? É um prato super gostoso Como eu falei Um prato pobre Como eles chamam aqui Porque o Vêneto Porque o Vêneto nem sempre Era uma região muito pobre Tá? E as pessoas aprenderam a comer Pratos simples Os pratos que costumam fazer parte Da tradição vêneta São pratos muito simples Tá? Por exemplo, a polenta Que é outra coisa que eu comia muito Em São Paulo A polenta Ela é um prato típico Dessa região E é um prato pobre Porque na época Hoje não é mais assim, né? Mas na época Como as pessoas aqui eram muito pobres Mas muito pobres mesmo O único que elas podiam comer Praticamente Era só a polenta Tá? E a polenta E elas acabavam tendo problemas de pele Que se chama Que se chamava na época Que se chamava pelagra Tá? Justamente por isso Porque eles não tinham outra coisa pra comer Então tinham que comer polenta Então era tudo com polenta Tá? Coisa que eles conseguiam comer Tipo Um pássaro Que eles conseguiam caçar Pra cozinhar Eles comiam com polenta Por isso que em São Paulo A gente tem a A A gente come A polenta Com O frango com polenta Tá? São todas traduções Que os verdes levaram pra gente E a gente foi Modificando Logicamente, né? Nós fomos adaptando Aqui Eu já fritei a A cebola Agora eu vou colocar o feijão E eu amasso bem o feijão Tá? Pra fazer um caldo Um caldo mais grossinho Pra não ficar muitos pedaços de feijão O feijão geralmente eu só coloco sal Depois que eu já Cozinhei ele um pouco Tá? Eu sempre deixo pra colocar por último Depois que a água já evaporou Pra evitar que o feijão De saudade Mais o feijão, né? Porque às vezes pode acontecer A gente errar A mão do sal, né? Então daqui eu tô Amassando Um pouquinho Pra tirar Pra fazer o caldo Com que o caldo fique bem grossinho A quantidade de feijão A quantidade de feijão Tá? Vai Vai depender da quantidade de pessoas Tá? Eu tô fazendo aqui pro almoço E Janta, tá? Porque sempre sobra Então eu deixo também pra janta Então eu amasso bem E agora o que que eu vou fazer Eu vou deixar o feijão Cozinhando Tá? Vou deixar cozinhando aqui um pouco Pra Pegar bem o gosto De tempero E Assim que ele tiver Cozido Tá? Chegar no ponto que eu quero Que não fique muito aguado Que eu não gosto Aí eu volto aqui Pra mostrar pra vocês A segunda parte Aqui do Do prato Tá? É bem simples Tá? É bem simples Bem saboroso Pro inverno É uma delícia Tá? É um prato único Porque eu geralmente Eu não faço Eu costumo fazer pratos únicos Coisa que eu não preciso fazer Vamos supor Três, quatro, cinco coisas Tipo É Como a gente costuma comer no Brasil Lógico que eu gosto Arroz, feijão E a mistura Tá? Eu só faço isso Quando eu faço prato brasileiro Aí sim Mas quando é prato italiano Eu procuro Sempre uma verdura Carne Verdura E Um legu Verdura, legu Com Frango Com peixe Depende Tá? Tem que ter verdura Todos os dias aqui em casa Mas eu gosto Salada Sempre Então tá aqui Agora eu vou deixar Cozinhando E assim que estiver pronto Assim que estiver pronto Eu volto aqui Pra mostrar pra vocês Tá bom? Continuação do prato Então até já Bom Eu deixei o feijão Cozinhando aqui Por 15 minutos Tá? Tá vendo que ele ficou bem O caldo dele ficou mais grosso Eu já coloquei o sal Agora eu vou juntar A O macarrão Tá? Como você falou Você tem aquele macarrão Eu gosto desse aqui O Adriano gosta desse aqui Parece um Um anelzinho Tá? Então eu vou deixar agora Vou colocar o macarrão E vou deixar cozinhando Em fogo baixo Pelo tempo de Cozimento do macarrão Que é em torno a 11 minutos Tá? Então Eu desligo Geralmente um pouco antes Tá? Porque ele continua Cozinhando assim mesmo Então eu coloquei Já o macarrão Vou deixar cozinhar E o prato É pronto Gente Fica muito gostoso É um prato simples É um prato pobre Mas é um prato muito gostoso Tá? Que dá pra gente fazer agora no inverno A gente que tá aqui, né? É Indo Em direção ao inverno É Assim que o prato estiver pronto Tá? Eu mostro pra vocês O resultado final Tá bom? Beijos Até já Tchau